Nosso muito bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, estamos com fé, com alegria ao vivo em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança nesta manhã de segunda-feira, isso mesmo, hoje dia 13 de setembro de 2021, temperatura na casa dos 21 graus, temperatura elevada aí, é um clima que se aqueceu nesse final de semana, antecedendo uma chuva que deve vir aí nesta segunda-feira, chegar no nosso estado, algumas cidades já chegou. Benção estarmos juntos, Deus te abençoe, começando mais uma semana, começando mais um dia, confiando em Deus, buscando a Deus, consagrando a Ele as nossas vidas, consagrando a Ele todo o nosso ser e que alegria estarmos juntos, que alegria ter você conosco, que seja uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, na tua vida, na tua família, na tua vida espiritual, na tua saúde, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, que seja uma semana alegre e abençoada em Cristo Jesus. Tá certo, gente? Benção termos você conosco, mais uma live, mais um dia, que o Senhor nos abençoe grandemente. O pessoal já está aí se conectando, o pessoal já está participando conosco, deixe a tua mensagem, tua participação, é bênção, né? Também o teu pedido de oração, vamos estar orando, não esqueça, não esqueça de curtir a página da Igreja Encontros de Fé Canoas no Facebook, nos seguindo no Instagram e também se inscrever no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas. Bom dia você que está em casa, você que já acordou cedo, você que está acordando, né? Bom dia, bom dia você que está se deslocando para o trabalho, você que já está no trabalho. Nosso bom dia, que Deus abençoe a todos, que você comece esse dia realmente rendendo-se na presença de Deus, confiando em Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos, entregando e confiando nele, e entregando tudo nas mãos dele, né? Toda preocupação, entregando tudo nas mãos dele, né? Não carregando nenhum tipo de fardo, porque Deus é conosco, Deus está ao nosso lado, Deus não nos abandona, né? Queridos, bênção, bênção, o pessoal já está participando, já está se conectando, são sete horas e três minutos, sete e três, manhã de segunda-feira, manhã que começa aí abençoada por Deus, né? Glória a Deus por tudo. Vamos crer que teremos uma semana de bênçãos, de vitórias, né? Vamos confiar em Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos nos rendermos a Ele e Ele vai nos abençoar, tá bom, gente? Que bênção, né? Eu quero nesta manhã mandar um abraço aos nossos patrocinadores da live, o pessoal que nos acompanha todas as manhãs, também nos ajuda aqui somando conosco, patrocinando a live, né? Um abraço aos irmãos da AutoCenter Oliveira, que estão conosco todas as manhãs, AutoCenter Oliveira, todas as manhãs conosco também, nos apoiando. Um abraço ao pessoal da AutoCenter Oliveira, que Deus os abençoe. Duas lojas, uma loja na cidade de Sapucaí do Sul e outra loja na cidade de Canoas. Também estamos com o apoio de TL, Entulho e Locações, todas as manhãs conosco também nos apoiando, somando conosco. TL, Entulho e Locações. Um abraço ao pessoal da TL, Entulho. Também estamos com o apoio dos nossos irmãos da Nosso Sabor Refeições Empresariais. Está aí um abraço, Nosso Sabor Refeições Empresariais. Que Deus abençoe. Também nos apoiam nesta manhã nossos irmãos ali da Competence Concerto de Óculos. Isso mesmo, Competence Concerto de Óculos, o seu melhor concerto de óculos na cidade de Canoas. Você tem aí restauração de óculos, de raibãs, parafusos, plaquetas, enfim. Você tem a opção de ter o teu óculos novo de novo, né? E também nos apoia nesta manhã nossos irmãos ali da farmácia Sanar. Sanar Farmácias na Conde Esquina com Augusto Severo, na cidade de Canoas, bairro Nossa Senhora das Graças. E a gente sempre deixa aqui para os nossos irmãos nossos dados bancários, né? Para você estar contribuindo conosco, somando conosco, semeando no reino, semeando em amor, semeando em gratidão. Então semeie conosco também nesta manhã, contribuindo através aí. Você pode fazer um Pix usando o CNPJ ou os dados bancários da Congregação de Canoas. Ou ainda contribuir em nossos cultos, né? Ou ainda através de depósito em lotérica, caixa eletrônica, transferência online, enfim, né? Benção, né gente? Maravilha o pessoal participando. Sete horas e seis minutos. Sete e seis. Bom dia. Abraço a você que está conosco. Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui com várias participações aqui. Nós temos a Cláudia Antunes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Luiz Helena, minha mãe. Bom dia, Neiva Cruz. Rejane Lessa, bom dia. Bom dia, Carlos Almeida. Bom dia, Judite Santana. Pessoal deixando suas mensagens aqui, que legal, né? Quem mais aqui? Maria de Fátima, bom dia. Adriana Dias, bom dia, Adriana. Carmen Guimarães, bom dia, irmã Carmen. Irmão Clóvis, meus amigos aí. Maria Nazaré Nunes Gabriel, bom dia, Nazaré. Quem mais aqui? Jair Carpes, bom dia. Rita Leite, bom dia, Rita. Bom dia, Rejane Xavier. Bom dia, Priscila Castro de Mello. Oração pela Família e Saúde da Palmeira. Vamos orar. Rejane Xavier, bom dia, Rejane. Um abraço para ti. Deus te abençoe. Quem mais conosco aqui nesta manhã? Cleusa Vieira também nos assistindo. Bom dia, Cleusa. Rosane Xavier também conosco. Bom dia, Rosane. Gladys Machado Tubino, bom dia. Fátima Rocha, Maria Lucas de Jesus. Gildete Kellerman, bom dia. Sidney Terres, orações atendidas, recebida. A bênção do emprego. Valeu, Sidney. Deus é bom. Um abração, parabéns aí, né? Que bênção. Inês Boscardim também com a gente. Jaque Soares. A Rita Leite pede pelo esposo, que Deus guarde ele na estrada também. Vamos orar. Desirê Oliveira. Alisson Mazuin. Bom dia, meu amigo. Rosevoit. Quem mais aqui conosco? Suzana Rangel Flores. Suzana Rangel também conosco participando. Nós temos várias mensagens, várias participações. Fátima Sobreiro Godói, também deixando sua mensagem. Bom dia, Fátima. Bênção, muito bom dia. Continue participando, deixando tua mensagem, tua participação. Daqui a pouquinho, nós vamos estar orando por ti. Vamos orar e vamos pedir a Deus que ele nos abençoe. Vamos entregar a ele este dia. Entregar a ele esta semana, né, queridos? Vamos entregar nossos corações, entregar a ele todos os desafios. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Vamos colocar Deus em primeiro. É a promessa dele, é a palavra dele que diz. Por exemplo, quando a gente vai ali em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, 33, diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que Jesus estava falando aqui? As necessidades que nós temos. Jesus falava antes sobre não andarmos ansiosos por conta do que comer, ou seja, se vamos ter o que comer, não andarmos ansiosos, preocupados, se vamos ter com o que nos vestirmos. Jesus disse, olha, Deus veste as ervas do campo, as flores com tremenda beleza, variedade de cores. Deus alimenta as aves dos céus, quanto mais a nós. Nós somos filhos e filhas de Deus amados, a gente não pode esquecer isso. Não podemos esquecer que nós somos filhos e filhas de Deus. Toda criação, Deus fez com muito empenho, muito esmero, muito detalhe, muito amor, mas a obra-prima da criação dele fomos nós. Deus foi o homem e a mulher, o ser humano, que inclusive diz a Bíblia, foi criado a imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Então, de fato, nós temos que crer que Deus tem um cuidado especial conosco. Deus enviou o seu filho, Deus entregou o seu filho para morrer por nós na cruz, pela humanidade, para salvar a humanidade, para nos dar vida eterna, para nos reconciliar com Ele. Então, queridos irmãos e irmãs, creiamos nisso e vamos entregar tudo a Ele e buscar a Ele em primeiro lugar. Sim, aqui diz, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai cuidar dessas coisas. Busque o Senhor em primeiro lugar, em primeiro lugar. Comece o teu dia sempre. Ah, mas eu estou atrasado hoje, não importa. Pare um pouco para orar, para ler a palavra, entregar tua vida a Ele, entregar a tua semana, entregar o teu dia, consagrando tua vida, pedindo que Deus te guarde, orando por situações que não estão ainda solucionadas, pedindo a Deus sabedoria. Falei do culto ontem à noite. Tivemos um culto ontem abençoadíssimo em Canoas, uma presença de Deus, culto muito forte, onde eu ministrei sobre Deus nos instruir para fazermos as coisas certas, as coisas de acordo com como Ele quer, como Ele gosta, como lhe agrada a vontade dEle. E nisso nós vamos colher bênçãos, nisso nós vamos colher vitórias. Amém? Então, realmente, vamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Ele tem tudo. Ele sabe tudo. Ele age, Ele trabalha. Me lembro, há um tempo atrás, que eu falei sobre oração. E buscar a Deus, de modo geral, na palavra, tirar tempo para buscar a Deus. Que para quem tem fé, buscar a Deus nunca é perder tempo. Algumas pessoas pensam que parar, parar para orar, para buscar a Deus, para ir num culto, por exemplo, para ler a palavra, estudar a palavra, algumas pessoas pensam que é tempo que elas poderiam estar produzindo, é tempo que elas poderiam estar realizando atividades, produzindo. Mas nós temos que entender, e quem crê entende isso, que quando você para para buscar a Deus, Deus não para. Quando você para para buscar a Deus, Deus está agindo por você. E olha, e o trabalhar de Deus rende muito mais que o nosso. Posso te assegurar isso, meu irmão, minha irmã. Senhor, o trabalhar de Deus rende muito mais, Deus produz muito mais do que nós produzimos. Não que nós vamos ficar de braços cruzados, é que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para recarregar a bateria, sim. Tem tempo para trabalhar, para ir à luta, mas também tem tempo de se render aos pés do Senhor, buscando a Ele, ouvindo a Ele. E esse tempo é um tempo precioso, onde crescemos, onde nos alimentamos. Por que as pessoas estão fracas espiritualmente hoje em dia? Porque não se alimentam, porque não tem tempo, ou não priorizam esse tempo de comunhão com Deus, de buscar a Deus, de se alimentar dEle, se alimentar da Palavra. Jesus mesmo, quando estava na tentação no deserto, depois de ter jejuado, o diabo disse, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come logo, mata a tua fome. Jesus disse, nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso mesmo, queridos, nem só de pão vive o homem e a mulher, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, te alimenta de Deus. Salmo 37 diz, habita na terra, alimenta-te da verdade, te alimenta. Paulo escreve a Timóteo, alimentado com as palavras da sã doutrina. Então, buscar a Deus significa isso, significa você se aquietar, significa você ouvir a Deus, significa você render a Ele todas as coisas e crer que Ele não está parado. Nós paramos, mas Ele não para. Especialmente Ele não para quando nós nos voltamos para buscá-Lo. E buscar a Deus significa se alimentar dEle, para ter força, para ter esse gás do Espírito, para não desanimar. tantas situações surgem para nos fazer desanimar, tantas frustrações, tantas decepções, tantos desafios, tantas feridas, tantas oposições nós encontramos na caminhada da fé. Às vezes não é fácil seguir em frente, às vezes não é fácil perseverar, às vezes aquela sensação de que desistir é a melhor escolha, às vezes ela vem, às vezes vem aquela sensação de que desistir é a melhor escolha, não dá mais, a dor às vezes é insuportável, mas aí você vai na presença de Deus e Ele te dá um combustível novo, você se alimenta dEle, você busca Ele, e você crê no trabalhar dEle. Por isso esse texto é importante, Mateus 6,33, que é o texto que nós estamos lendo hoje, começando uma semana, começando mais um dia, buscai o Senhor e o reino dEle em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Então, não esqueça de colocar Deus em primeiro na tua vida, em tudo, querido e querida, em tudo, no teu tempo, no teu lazer, coloque Deus no teu lazer, coloque Deus no teu lazer, no teu trabalho, na tua viagem, em tudo, coloque Deus em primeiro lugar, nas tuas finanças, coloque Deus em primeiro, inclusive na hora de ofertar, na hora de contribuir, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão o fartamento dos teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, provérbios 3, 9 e 10, primícias, significa primeiros frutos, primeiro o Senhor, honra o Senhor, assim você vai estar honrando, vive uma vida que honra a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, sendo Ele tua maior prioridade e você vai desfrutar de um cuidado de Deus como nunca antes, como você nunca imaginou que poderia acontecer contigo, Deus vai fazer, Deus vai cuidar de ti de tal maneira que você nem sonha, mas busque a Ele em primeiro, priorize Deus, que Deus seja a nossa mais importante prioridade, que Deus seja o nosso mais importante compromisso, nós vivemos dias com muitos compromissos, vários compromissos, que o nosso mais importante compromisso seja o Senhor, seja buscar a Deus, deixemos, amados irmãos e irmãs, as desculpas de lado, deixemos as justificativas de lado e vamos partir para a ação, vamos para a fé, a fé que é a atitude, a fé que não é só palavra, a fé que é a atitude, quando Jesus foi surpreendido por aqueles homens que abriram o telhado para levar o seu amigo paralítico, pedindo que Jesus o curasse, foi uma atitude inesperada, imagina abrir o telhado e baixar o homem ali diante de Jesus, não havia lugar para entrar, estava lotada a casa que Jesus estava e diz o texto, diz a Bíblia, Jesus vendo-lhes a fé, como assim vendo-lhes a fé, se a fé é invisível, sim, Jesus viu, Jesus viu a atitude de fé deles, a fé é invisível, porque é gerada no nosso interior, mas a fé, ela se materializa em atitudes, a fé se materializa em atitudes, irmãos, e uma delas é priorizar a Deus e buscar a Deus e colocar Deus em primeiro em tudo, coloque Deus como tua principal prioridade, coloque Ele em primeiro e você vai ver como as situações serão conduzidas de forma diferente, como tudo vai começar a mudar, mudar para melhor na tua vida, tá bom, meu irmão, minha irmã, tá certo, são sete horas e dezenove minutos, nosso tempo passa aqui e que bom estarmos juntos, que bom ter você conosco nesta manhã, manhã de segunda-feira, começando mais uma semana, começando mais uma semana, consagrando a Deus as nossas vidas, começando esse dia, buscando o Senhor em primeiro lugar, isso mesmo, buscando, e aquele que busca, Deus conhece, Deus sabe quem o busca de coração, Deus sabe quem o busca, Deus sabe quem dá desculpa, Deus sabe quem fica se escondendo atrás de justificativas infundadas para não buscá-lo, Deus sabe, Deus sabe quem, quem deixa sua carne e sua vontade natural governar, Deus sabe no coração de quem ele não é prioridade, mas ele também sabe muito bem quem o prioriza, e ele honra e abençoa, a Bíblia diz, o Senhor honra os que honram a ele, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão esquecidos, diz a Bíblia, então honra o Senhor buscando a ele, dando a ele o teu melhor em primeiro lugar, teu coração, teu tempo, tua atenção, todo o teu ser, tá bom? Tá certo gente? Em seguida nós vamos orar, nós temos mais mensagens chegando aqui para nós, pode enviar tua mensagem, teu pedido de oração, vamos estar orando, vamos estar te abençoando, Jonas e Vanessa de Canoas, bom dia Jonas e Vanessa, Márcia Goulart, bom dia, Suzana Rangel, bom dia, Adriana Dias, oração pela família, bom dia, Cláudia Antunes, Ana Lúcia Vaz, bom dia, Mara Farias, bom dia, quem mais aqui, Vanderlei Aguiar, bom dia, Zélia Silva, oração por ela e pela família, vamos orar, Letícia Antunes, bom dia Letícia, um abraço aí para ti, Luciana Nogueira, bom dia, quem mais aqui conosco, Eunice Rodrigues, Luciana Maciel Marques, Cirlei Camargo, bom dia, José Aldacir, bom dia, Gladys Machado, Tubino, Sandra Mara, Cláudio Titom, bom dia, Iracipe Pimentel, bom dia, Eliana Nunes, bom dia, quem mais aqui conosco, Célia, Esbruzi, acho que é isso, oração pelo Paulo está na estrada, Ivete Carvalho, Cláudia Vieira, Neiva Cruz, Rony Saline, João Santos, meu amigo João, um abraço aí, Deus abençoe, ele lembra aqui que nós teremos nosso encontro de homens hoje à noite, isso mesmo, bem lembrado João, hoje é segunda-feira, nossa reunião de homens na sede de Canoas hoje à noite, parece que vai dar uma chuvinha aí fraca, mas nós somos homens de Deus, não nos entregamos para uma chuva, que isso, somos de Deus e somos gaúchos ainda, que beleza, Marilene da Rosa, Judete Kellerman, Marta Silva, Lair Souza, Jessi Correia, que legal, vamos orar queridos, consagrando a Deus nosso dia e buscando a Ele em primeiro lugar, sim Senhor, é o que nós queremos fazer já começando esta segunda-feira, esta semana, te buscando Pai, diante de tantas atividades, responsabilidades e compromissos que temos, nosso principal compromisso, de onde vem tudo o que precisamos, és Tu, Senhor, Tu és o nosso principal compromisso, Tu és a nossa maior prioridade de todas, obrigado por nos permitir termos esse livre acesso a Ti, a Tua presença, nos achegarmos perante a Tua face, e nos achegamos humildemente, Te buscando, nos humilhando, clamando pela Tua boa mão sobre nós no dia de hoje, também nesta semana, Te buscamos, Senhor, como alimento, alimento que nos sustenta para o dia a dia, Te buscamos, Senhor, para que possamos receber o que Tu tens, e também querendo Te honrar, Senhor, Te honrar, deixando que o Senhor esteja realmente no principal lugar da nossa vida, no trono, no centro, dando a Ti a primazia, porque Tu és Deus, e de Ti vem tudo o que precisamos, consagramos a Ti este dia, consagramos nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos planos, projetos, essa semana, o dia de hoje, para guardar o Teu nome, Pai, oramos, abençoando cada pessoa que nos assiste e nos acessa, que vão nos assistir depois, no decorrer do dia, ministramos Teu socorro, Tua graça, Tua bênção, Teu livrar, Tua solução, Senhor, em cada desafio, nós abençoamos a cada um dos nossos irmãos e irmãs, no dia de hoje, abençoamos a família, abençoamos a Tua saúde, abençoamos Teu coração, Teu ser interior, Teu trabalho, tudo, assim oramos Deus, Te louvando, Te agradecendo por tudo, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, oramos, amém, e amém, benção gente, benção, sete horas e vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro, estamos chegando aí, perto do final de mais uma live, estamos todas as manhãs com vocês, amanhã a gente volta, sete da manhã, se Deus assim permitir, ao vivo, e com uma palavra do coração de Deus para o teu coração, se precaveja aí, porque hoje, deve cair uma chuvinha aí, então não esqueça aí o guarda-chuva, a sombrinha, um casaco, porque sempre dá uma mudadinha na temperatura quando chove, e que Deus nos guarde, Deus guarde os que vão viajar, vão pegar a estrada, Deus acampa os anjos dele, tá bom queridos? Busque o Senhor em primeiro lugar sempre, tu vai colher frutos grandiosos, desse tipo de atitude de fé, que agrada a Deus, fé agrada a Deus, vamos viver uma vida cada vez mais de fé, vamos ainda mais viver neste crer a cada dia, mais mensagens chegando, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado gente querida, que nos acompanha, e participa conosco deixando suas mensagens, tá certo? Que o Senhor te abençoe nesta segunda-feira, e durante toda esta semana que está começando, e vamos juntos durante esta semana, todos os dias aqui na live, às sete da manhã, tá bom? Certo gente? Um beijo no coração de todos, uma ótima segunda, uma ótima semana, com Deus em primeiro lugar, Ele é a nossa maior prioridade, e com Ele ao nosso lado, não temeremos, e venceremos, tudo que vier, né, no nosso caminho, tá bom? Muito obrigado por nos assistir, compartilhe a live, não esqueça de compartilhar com os teus contatos, e, assim vamos levar a palavra do Senhor a mais pessoas, tá certo? Uma ótima segunda-feira, um ótimo dia, uma ótima semana, Deus te abençoe, até amanhã, paz de Cristo, em nome de Jesus.